Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente continua na nossa saga aqui no Keydrop Em busca da skin mais cara do site Esse tá sendo o meu foco hoje Nos últimos vídeos abrindo caixas aqui no Keydrop Eu sempre passei no Upgrade e deixei bem claro pra vocês A minha intenção do momento Que é pegar um item dessa página dos itens mais caros aqui do Keydrop Quando eu comecei aqui esse alvo, né, de tirar uma das skins mais caras Eu tava pensando em pegar a Upgangner Porque a M4A1S ainda não tinha sido nerfada Agora que a M4A1 está nerfada e a M4A4 tá sendo mais utilizada Possivelmente eu foco aqui na M4HAL, Factor New Se bem que Ganymere também seria uma boa Só que a mais top que tem aqui no Keydrop no momento É uma Field Tested, ainda não apareceu nenhuma Minimoware Nem Factor New aqui, infelizmente Mas também estamos falando de uma skin aí de 6 mil dólares, né mano? 30 mil reais E eu no momento só tenho uma faca de 1.200 dólares Tava com algumas outras skins ali também Acabei fazendo uns upgradezinhos numa faca que eu tava vendendo E ela tô com 480 dólares E a minha ideia pro vídeo de hoje é o seguinte A gente vai vender essa Butterfly Doppler Apesar de eu gostar muito dessa faquinha Vai fazer mais sentido aqui na minha estratégia Vender ela pelos 1.200 dólares Assim a gente vai pra uma carteira aqui no site De 1.700 dólares de banca E o ideal hoje era a gente mirar Em sair daqui com mais de 2 mil dólares em skins, tá? Então uma opção seria vir aqui E pegar, por exemplo, uma Butterfly Fade aí de 2 mil dólares Ou pegar aí, digamos, umas duas skins de mil dólares Pode ser, por exemplo, essa Talon e essa M4A4 Poseidon Bom, ficar em torno de 2 mil dólares pra hoje Já seria um profit bacana Um profit legal aqui na banca Que seria mais ou menos 20% Pra isso acontecer Sem enrolar muito, tá? Eu vou em caixas que eu acho que podem dar pra gente Itens insanos Que são essas caixas aqui Premium do que drop As caixas mais caras realmente Então sem muita enrolação Eu acho que eu vou começar com a caixa mais barata Essa caixa Serpent já me deu drops bons no passado Olha só, a galera dropou nos skins aí de 1.000, 1.200 dólares Numa caixa de 60, tá ligado? Compensa demais se for parar pra ver Pô, se você gastar 60 dólares e pegar uma skin de 1.000 É perfeito, né? Então vamos abrir aqui Algumas caixas da Serpent E provavelmente a gente abre também Algumas outras caixas Premium Ó, 257 dólares Com 208 que a gente gastou Então já foi 50 dólares de lucro Vamos ver Oh, passou a faca, mano Que é essa Carambit Marble Fade aqui, galera É o item mais caro? Não, não é o item mais caro da caixa Pode vir a Alpe Medusa, mano Novamente fizemos um profit aqui de o quê? Deu 15 dólares Então 65 dólares de profit até agora, mano Vou abrir mais três Opa! Duas facas, velho Nossa, mano Do céu Peraí, 530 Menos 208 Caraca, acabou de fazer 320 dólares de lucro Com essas últimas três caixinhas Mano, vou abrir uma caixa mais cara agora, então Possivelmente a gente já conseguiu o lucro Que eu tinha planejado Sem nem sequer fazer upgrades Vamos ver essa caixa Medusa Caixa que tá do lado dela Vamos abrir duas Vai dar aí 455 dólares Nossa, o cara droppou uma ganha nessa caixa Duas horas atrás, mano Beleza, beleza Duas faquinhas 479 dólares Foi um profit de 20 dolinhos mais ou menos E bom, já que a gente tá abrindo as caixas mais insanas Calma lá, né? Calma lá Eu vou abrir uma caixa da Lore Já que eu vou abrir só uma, né? Porque eu não tenho mais grana Vamos mentalizar um item insano aqui Com algum profit, velho Poderia vir pra gente Essa Carambit Slaughter Já seria um lucro de 150 dólares Já ia me colocar no patamar que eu quero Vamos ver The Prince Nossa Se parasse na Alpe The Prince Caraca, seria minha terceira Alpe The Prince Beleza, beleza Não tem problema Eu vou vender ela Como a gente tá dando muita sorte com caixas hoje Vou abrir uma caixa da Raul, mano Não custa tentar pegar a Raulzinha, né? Acho que seria em condição de tested ou minimal wear Vamos lá, 400 dólares É exatamente a grana que eu tenho Vem Raul Será? Imagina A Raulzinha assim do nada Luvas Fade, mano Quanto que custa isso daqui? Nossa Aí eu repei, velho Eu devia ter ficado nessas caixas mais baratas Porque eu tenho várias chances de abrir elas, né? Opa Opa Eu acho que essa luva é cara, mano 440 dólares Beleza, temos de volta Temos de volta O que eu perdi ali na caixa da Lore Acho que eu acabei de recuperar Eu quero descobrir aqui quanto que a gente já tem em skins Galera, 1890 dólares com mais 50 de balance Tamo bem perto do meu objetivo Eu queria ficar com duas skinsinhas um pouco mais caras Só que eu acho que possivelmente a gente nem precisa, mano A gente pode fazer uns upgrades aqui bem de boa Tipo, 50% de chance Só pra tentar lucrar aí mais uns 50 dólares E chegar no patamar que eu quero chegar Que é 2 mil dólares pro vídeo de hoje, mano Porque eu não quero focar em um hauler muito acima de 2 mil dólares Senão já seria um pouco ganancioso demais da minha parte, né? Depois a gente lida com esse monte de skins A gente pode trocar elas por uma skin mais cara Bom, vamos tentar um upgrade aqui Por uma faquinha, tá? Uma faquinha qualquer aqui Só pra gente chegar já nesse patamar aí Que eu quero chegar de 2 mil dólares 60% de chance, mano 60% de chance geralmente é safe Tá lá dentro, velho Não erramos nada E se eu juntar todas as minhas skins aqui no momento Bateu 2 mil dólares Galera, tô com 10 mil reais no keydrop Mano, tá chegando perto Tá chegando perto da skin sana Que a gente vai tirar aqui Eu não vou fazer nada demais hoje, né? Porque o que eu pensei em fazer agora? Já que eu não consegui 2 skins caras, né? Acabei pegando aqui 11 skins de preços variáveis A gente pode vir aqui também No skin change Ele tentar trocar uma skin ou outra Que a gente achar interessante aqui Por uma faca Que era o que eu tava pensando em fazer, tá ligado? Ó, tem uma skeleton slaughter Aqui de 877 dólares Ela já foi enviada aqui instantaneamente No meu inventário, mano A faquinha aí, slaughter Deu pra gente fazer uma trade Por aquelas skins que eu tinha por ela, né? Perfeitamente O skin changer aqui do keydrop é muito louco, velho Dá até pra você pegar Às vezes um pouquinho mais de grana Do que você tinha e tal Se você quiser colar no keydrop E garantir aí um crédito de graça, tá? É só usar aqui o meu código login Você vai ganhar 50 cents de graça Só clicar aqui no botão coletar E também quando você for depositar Você vai ter um bônus aí no seu depósito A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Com o objetivo aí De chegar na Gangneer Eu vou pegar essa skeleton ali Que veio pra mim E vou depositar ela de volta Na verdade eu não vou aceitar a trade, tá? Eu vou deixar ela aqui mesmo No meu inventário Então vou ficar com todas essas skins aqui Mais a slaughter, né? Que tá dando 2 mil dólares E a gente vai continuar essa saga Então deixa o seu like Vamos bater 2 mil likes aí nesse vídeo Pra eu postar o próximo E aí se vocês baterem essa meta no próximo vídeo Eu vou pegar uma skinzinha pra sortear pra vocês Combinado? Tamo junto então galera A gente se vê no próximo vídeo Falou!